Jeff Bezos, o homem mais bem sucedido nos negócios e a pessoa mais rica do mundo. Com o tamanho sucesso, algumas lições e conselhos o ensinaram a ser e se tornar quem ele é hoje. Então vamos aos 10 conselhos e lições de sucesso de Jeff Bezos. Você precisa estar disposto a ser incompreendido se você for inovar. Se você é focado na competição, você terá que esperar até que um competidor faça algo. Se você é focado nos clientes, poderá ser pioneiro. O que é perigoso é não evoluir. A melhor maneira de escapar de uma caixa é inventando seu próprio caminho para fora. Se você não é temoso, abandonará experimentos cedo demais. E se você não é flexível, baterá a cabeça contra a parede e não terá uma solução diferente para o problema que está tentando resolver. Se você decidir que irá apenas fazer o que sabe que dará certo, estará deixando um monte de oportunidades para trás. As pessoas que estão mais frequentemente corretas, são aquelas que mais frequentemente mudam de opinião. Você não escolhe as suas paixões. Suas paixões escolhem você. Uma marca para uma empresa é o mesmo que uma reputação para uma pessoa. Você ganha reputação ao tentar fazer bem coisas difíceis. Se você não quer receber críticas, por favor, não tente nada novo. E você, qual desses conselhos e lições já aplica em sua vida? Me diz aqui nos comentários. E se você quiser aprender com as lições e conselhos de outras celebridades e pessoas de sucesso, basta clicar no card aqui acima desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não vá embora antes de curtir e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Te garanto que vai valer a pena. E lembre-se de verificar, todos os conteúdos que eu deixei no link da descrição foram feitos especialmente para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.